Fala buzineiro, vem comigo que eu vou te mostrar aqui essa piorinha, acabou de instalar quem? Aquela queridinha, verdureiro, massa demais, ali ó, pouca virada pra baixo, olha o motorzinho, galera não precisa furar, presta atenção, o carro já é uma peneira, sempre instale com o relé e fusível que a buzina vai funcionar legal, toca aí buzineiro. É isso aí ó, precisar de uma dessa, você vem pra sua buzina, vai no site, venha pra loja, mas não fique sem a sua. Tchau.